Olá a todos, o meu nome é Hugo Costa, sou o formador dos cursos de produção na Pimotor DJ cá no Porto e o tutorial que hoje vos trago é uma mistura entre Sidechain e Ultrabeat. O Ultrabeat tem a capacidade de utilizar o Sidechain e portanto nós hoje vamos ver como é que se processa e como podemos utilizar a capacidade rítmica do Ultrabeat para utilizar numa linha melódica. Portanto, a primeira coisa que fazemos é escolhermos aqui, por exemplo, um SE vamos baixar aqui o ataque Criamos outra pista de instrumento, abrimos o Ultrabeat E agora aqui no SE vamos redirecionar o sinal para o buzz 1 vamos nomear Sidechain e agora aqui vocês aumentam o sinal se clicarem com o Out vai logo para o 0 e vamos tirar aqui o Output porque não queremos que o som gerado para o SE saia para o nosso Output No Buzz 1, a mesma coisa, vamos fazer Mood aqui ao Buzz 1 e portanto, se eu agora tocar, já não tenho sinal a sair para o Output E agora, resta-nos vir aqui ao Ultrabeat aqui na parte de cima de Sidechain vamos por Buzz 1 e na parte aqui do oscilador do Ultrabeat vocês têm aqui 3 hipóteses Phase Oscillator, FM e Sidechain que é o que nós vamos selecionar E agora aqui é onde nós vamos criar o nosso ritmo Eu vou criar um ritmo aleatório nada de muito extraordinário só para vocês terem uma ideia de como é que isto funciona precisam de ligar o sequenciador vou só fazer solo aqui ao kick e vou nomear TSE e não se esqueçam aqui de pôr no Play e a partir de agora, quando vocês clicarem no vosso teclado o que vai acontecer é que o ES1 vai ser trigado por este ritmo ok? Vamos experimentar ok? Vamos só gravar aqui acho que eu vou ouvir uma notinha que ficou fora do sítio comando A selecionam tudo e vêm aqui e quantizam neste caso a 1x4 e têm as vossas notas direitinhas e a partir daqui a vossa criatividade acredita o que vocês vão fazer portanto experimentem explorem esta funcionalidade que é fantástica para criarem os vossos próprios padrões rítmicos e e outra coisa também importante que é vocês podem utilizar o ultrabit e podem filtrar o som que está a entrar no ultrabit ligando aqui este botãozinho ok? Está vermelho portanto o sidechain o som que está a vir do SE entra por o oscilador 1 e vem diretamente aqui para o filtro ok? E vocês aqui podem ver e podem controlar o filtro ok? Outra coisa que podem fazer aqui na modulação e aqui já está selecionado aliás aqui vamos pôr max e o velocity que é o que nós queremos ou seja vai ser o filtro vai ser afetado pela velocidade das notas ou seja quanto mais para cima ou para baixo estiver vai ter influência vai ter influência no filtro vocês vão ouvir eu vou exagerar aqui para vocês terem uma noção depois podem continuar a trabalhar com o ultrabit criando outros padrões rítmicos e como vocês veem todas estas todos estes instrumentos estão aqui a tocar e vocês podem explorar explorar isso espero que tenham gostado deste tutorial relembro que já no próximo sábado dia 2 dia 16 vamos ter aqui um workshop de de Logic Studio aqui na Bimotor DJ cá no Porto e dia 16 iremos ter um workshop de de Evoltan Live e Machine da minha parte é tudo fiquem bem